Em relação aos setores, dentro de fundos imobiliários ainda, quanto que a gente pode esperar de dividendo para cada setor? Então, você falou um pouco dos papéis, fundos de papel, etc., que hoje estão pagando melhor, né? Mas quanto que a gente pode esperar, então, para um fundo de shopping, por exemplo, um fundo de laje corporativa, fundo de papel? Como que hoje a gente pode esperar a rentabilidade dentro desses setores? Lembrando que, com base nas informações que a gente tem hoje aqui, eu acho que um fundo de papel, pelas condições de projeção de inflação, entre 12% e 15% me parece irrazoável. Agora, quando a gente olha para os setores, temos que ter outro cuidado. Porque nós não temos tantos setores assim. A gente até tem, mas tem setores que não tem quase nenhuma representatividade. E liquidez, principalmente liquidez. Então, falar que um hospital não sei mais o quê tem chance de pagar 11%, é um mercado de 0, nada. Então, assim, nós não temos nem mercado para ele, onde eu quero chegar com isso. Então, vamos falar dos principais, que eu acho que a gente cumpre um papel melhor aqui para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que o setor de renda urbana tem tudo para manter aí um rendimento mais próximo de 10%, até um pouquinho mais. Renda urbana seria? Renda urbana é quem está... Escolas, supermercados, atacarejos, clínicas de diagnóstico. São os imóveis urbanos, propriamente dito. Então, faculdades. Então, esse nicho, ele consegue entregar um valor agregado interessante porque ele também consegue reciclar a carteira com mais facilidade. Então, ele é mais flexível com relação a isso. Renda urbana. Quando você vem para shopping, nós temos um gatilho muito importante ainda que o shopping continua... Vou falar um termo bonito aqui para o aparelho. Eu falo que a gente tem que falar um termo bonito. A gente é feio, então a gente tem que falar um termo bonito para parecer bonito. Ele ainda está num ramp up. Ou seja, o fundo de shopping, a gente falou disso um ano atrás que os fundos de shopping iriam se recuperar. Eles se recuperaram melhor do que a gente imaginava. E ainda acho que tem mais um ramp up para percorrer. Eu acho que ele ainda está melhorando. Então, eu acho que fundo de shopping acaba entregando também um yield de 9,5 e indo para 10 em alguns casos. Entre 9 e 10 é um bom número. Fundos de logística, depois do episódio Americanas, eu acho que a impressão que eu tenho é que não foi legal isso. O logístico sentiu muito depois do episódio Americanas. Não pela Americanas em si. Tinha algumas exposições, tem alguns fundos com mais ou menos exposições, ok. Mas é porque parece que expôs uma fraqueza de alguns players de comércio eletrônico que estavam muito comprados na ideia. Então, a pergunta que eu te faço é será que o Case Americanas vai transbordar para outros e abrir oportunidades para outros players preencher? Ou vai elucidar um enfraquecimento como um todo de um pessoal que estava otimista demais? É, vai ser uma grande neblina hoje, na verdade. O que vai acontecer com esse caso e como é que ele vai se desdobrar? Então, mas a grande pergunta que eu te faço é ela enfraquecendo, os outros players vão pegar o espaço dela e aí preenchê-lo e demandar mais esse espaço, continuar nessa rota de crescimento que a gente estava vindo? Ou vai elucidar que os outros também estão fracos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, eu não sei a resposta. Entendeu? E aí, então o logístico hoje é um call de 9% ao ano, 8,5% ou 9%, beleza, mas ok. Quando a gente vem para lajes corporativas, lajes corporativas sempre foi muito importante na indústria de fundos imobiliários. Ele chegou a ser 70% do mercado e hoje é 7% para 8%. Por quê? Porque o negócio laje corporativa é um negócio complicado. Porque você olha a região primária de São Paulo, que é Itaim, Areia Lima, tudo. Vila Olímpia, aquela coisa toda. Aquele mercado é muito arbitrado. Você não tem muito spread ali para fazer compras e vendas de ativo com frequência. E quando você começa a sair um quilômetro daquele raio ali, os ativos vão perdendo muita atratividade. Sim. E aí o que acontece? É muito no epicentro. Então ele acaba tendo um yield alto porque a cota despencou. Fundo de laje corporativa na média negocia 0,65%. Eu vou falar uma coisa que ninguém nos ouça e que ninguém grave isso. Mas às vezes a impressão que me dá é que o gestor de laje corporativa me vendeu os prédios tudo e devolver o dinheiro para o patrimonial para o cotista e acabar. É melhor. É melhor. Tipo assim, vamos sobrar só esses da Faria Lima aqui mesmo e vamos vender o resto? É que se eles venderem, ferrou, né? Se começarem a vender. Não, mas assim, você pode virar para mim, vamos falar comercialmente falando, mas o cara vai acabar com o business dele. Se eu fosse um gestor de um fundo de laje puramente simples, eu ia falar para o seu cotista e o seguinte, amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou vender o patrimonial e vou te devolver o dinheiro. Vou pegar o dinheiro todo. Vou deixar no caixa aqui um ano. Está na renda fixa? Vai estar rendendo bem? Eu dou um baita desconto da taxa de administração. Em um ano, eu vou mudar o regulamento desse fundo, eu vou transformar nesse fundo mais híbrido, um fundo de properties, em que eu vou poder acessar outros tipos de imóveis. Se eu não conseguir fazer isso em um ano, eu te devolvo todo o dinheiro. Topa? Cara, eu tenho certeza que toparia, eu faria mil lives para incentivar isso acontecer. Estou falando. Hoje os fundos têm essa capacidade de manter caixa. Ué, por que não? Porque hoje, pelo que eu pouco conheço, acho que você é muito mais especialista em fundos imobiliários, pelo que eu leio, toda vez que tem uma liquidação de fundo, de um prédio, de um galpão logístico, necessariamente ele precisa repassar esse valor. Ele pode guardar um pouco. 95% do resultado. Do resultado mensal. Mas ele pode segurar a caixa? Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos dar 10 passos para trás. A lei dos fundos imobiliários diz que você tem que distribuir 95% do resultado líquido semestral. Resultado é lucro. Então, se eu comprei um prédio por R$100 milhões e hoje ele está valendo R$150 milhões e eu vendo esse prédio, eu tenho que distribuir 95% do R$50. E posso manter outro. R$100 milhões volta para o caixa. Fica como caixa. Porque senão ferrou, né? Qualquer venda que fizesse... Eu posso devolver os R$100 milhões, mas ele não entra como rendimento, ele entra como amortização. Perfeito. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho um portfólio de 1 bi em prédios corporativos, estou dando um exemplo, e eu estou descontado para caramba no mercado, etc. Eu pego só o filé e falo, o que não é filé, eu vou vender tudo. Vou distribuir um ganho de capital absurdo para o meu cotista. Vou voltar esse dinheiro todo para o caixa. Vou chamar uma assembleia. Vai ser difícil isso, mas eu ajudo a fazer. Sério. Coloco o canal. Faço duas lives por dia, se for o caso. Porque para mim isso mostra amadurecimento do mercado. Estou te devolvendo o patrimonial. E aí eu estou virando para você e falo assim, eu vou mudar o regulamento desse fundo. Ah, mas tem 100 mil cotistas. Nós vamos conseguir mudar. Dá para mudar. Dá para mudar. Hoje é voto eletrônico. Você dispara para o cara lá para votar no e-mail e eu falo no site. Eu levo o gestor para explicar. Não tem problema, a gente dá um jeito. Agora, qual é o interesse do gestor de... O interesse dele é ser inteligente. Porque o que acontece? Tem perpetuidade no negócio. Exato. Exato. E quanto menos ele faz isso, mais estão abatendo a... Ele não vai fazer emissão nunca. Exato. Ué. Quem não está fazendo isso não está pensando na segunda derivada do negócio. Exato. A CIDADE NO BRASIL